Nos cultos de quarta-feira, desde março do ano passado, não é desse ano, eu estou falando sobre o Conselhos Paulinos, do pastor, para quem ainda tem ouvidos. Peguei por base o livro de Segunda Timóteo, porque para mim é um dos livros mais completos quando o assunto é Conselhos Vivenciais. É o último livro que Paulo escreveu. Ele estava preso quando escreveu esse livro, condenado à morte. Já tinha recebido a revelação de Deus de que o seu futuro já havia sido confiscado, ele não tinha mais futuro. Foi em Segunda Timóteo que ele escreveu, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele já tinha consciência de que o seu tempo na terra já havia acabado. Era um velho idoso condenado à morte, doente, preso numa prisão domiciliar, Então ele chega no final da vida e ele escreve esse livro para Timóteo, seu pupilo querido que dá no início do ministério. Um velho pastor no fim de carreira, escrevendo a um jovem pastor no início de carreira. Como quem diz Timóteo, eu quero te dar alguns conselhos práticos. Que se forem observados, vai te livrar de dores pelas quais eu passei. E que se eu tivesse esse conhecimento, quem sabe eu não precisaria passar. Então é um livro extremamente rico. Diferente dos outros, porque Paulo, preso e sem futuro, se prende de fato, como você tem aprendido aqui, àquilo que de fato tem valor na vida. Quando a gente imagina que tem muito tempo de vida, a gente desperdiça a vida com gente que não presta, a gente desperdiça a vida com projetos que não vão dar em nada, a gente desperdiça a vida longe de Deus, dando prazer só ao corpo. Quando a gente imagina que tem muito tempo na vida, a gente não valoriza a família quanto tem que valorizar, a gente não valoriza a saúde quanto tem que valorizar. Agora, quando a gente está na iminência de perder tudo, aí parece que a ficha cai, ou agora o download baixa. E aí a gente diz, caramba, estou na iminência de perder. Aí a gente passa a dar valor. É como o marido que espanca a mulher a vida inteira, que não ama a mulher, que trai a mulher, que arrebenta a mulher. A mulher diz assim, ó, chega! Estou indo! Aí o cara fica desesperado, pelo amor de Deus. Aí bate na mulher, às vezes mata a mulher, e você vê isso acontecendo toda hora. Corre pra quem pode, pastor, pelo amor de Deus, ajuda a minha mulher que vai embora, pastor. O diabo está pegando minha mulher. Não, você que foi pego pelo diabo a vida inteira. E a tua mulher agora está dando um grito de alforré, desespero. A gente só dá valor quando perde. Paulo está preso, então ele diz assim, cara, eu tenho muito pouco tempo, vou morrer nessa semana. Então eu vou remir esse tempo, pouco que eu já tenho, e vou aproveitar ao máximo as coisas que valem a pena na vida. Porque quem está com câncer, o médico diz, tem três meses de vida, não vai pedir uma viagem pra Nova York. Não vai pedir um carro zero, não vai pedir pra fazer uma lipoaspiração. Quem está com três meses de vida vai querer ter a família, quer ter os amigos, quer ter aquilo que tem valor e não tem preço. Você já aprendeu que aquilo que tem valor não tem preço, e o que tem preço não tem valor. Paulo, então, no final da vida, ele reúne toda a sua bagagem experiencial e aconselha a Timóteo vários conselhos. E um deles é esse que eu quero ler com os irmãos e compartilhar mais uma vez, que está aí no capítulo 2, segundo a Timóteo, capítulo 2. E essa palavra que eu vou ministrar, ela hoje soa quase como um anti-evangelho. Ela soa quase como um negócio à luz do evangelicalismo brasileiro, quase quanto à mensagem anti-cristã. Porque a mensagem do evangelho contemporâneo, a mensagem que a igreja midiática, a igreja de mercado brasileira prega hoje, é pare de sofrer. Semana eu estava vendo um vídeo de um cara que se denomina, até fez citação cômica dele domingo passado, o apóstolo da nação. E o apóstolo da nação, que eu chamo ele de Rabicó, ele tem um vídeo lá no YouTube, tem vários, diz assim, olha, eu sou o homem de Deus que vai acabar com todos os teus sofrimentos. Você que está sofrendo, pode preparar para acabar de sofrer. Eu acabo com todos os teus sofrimentos. Eu acabo com todas as tuas adversidades. Eu sou o revelador de mistérios. Eu sou o único homem no Brasil que digo isso. Pode vir que eu acabo com o teu sofrimento. Eu fico vendo um salafrário desse pregando a mensagem dessa. E aí vou aqui, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 3, vejo Paulo, né? E ele diz assim, sofre comigo como um bom o quê? Soldado de Cristo Jesus. Em 2013, o cara fala assim, eu acabo com os teus sofrimentos. Paulo, lá atrás, diz assim, olha, sofre. Aí eu fico pensando, quem está certo? O Paulo ou esse apóstolo de hoje, mano? Porque um diz, pare de sofrer. Eu acabo com o teu sofrimento. Paulo vem e diz assim, sofre. Então, como que a gente ouve hoje na mídia e na igreja de mercado? Na igreja vendilhã? Na igreja mamonizada? Pare de sofrer. Deus tem bênção pra você, restituição pra você. Deus tem pra você, Deus tem pra você. Tudo. Você é o fim de tudo. Tudo termina em você. Como eu já tenho pregado aqui, é, na verdade, um materialismo crônico disfarçado de espiritualidade. O melhor, de evangelicidade, se é que essa palavra existe. Porque quando eu ouço o evangelho que coloca o homem no centro, Deus tem uma bênção pra você, Deus tem uma restituição pra você, Deus tem um milagre pra você, Deus tem um milagre pra você, Deus tem pra você, você, você. Tudo termina em você. Eu me lembro de Protágoras. Que diz que o homem é o centro de todas as coisas e todas as coisas convergem nele. Essa é a máxima do materialismo. E como nós vivemos num tempo de sofrimento cada vez mais doentinho, louco, célere e avassalador, a gente, incapacitado de lidar com a dor, quando a gente ouve uma mensagem, pare de sofrer, as multidãos vão com a manada atrás de quem quer que seja, mesmo que duvide daquela palavra, mas o sofrimento é tão grande que a manada humana ocorre naquele lugar esperando que o seu sofrimento acabe. Aí vem Paulo quase que numa revelação anticristã, parecidamente anticristã, ele diz, ó, sofre. Paulo tá dizendo, aprenda a sofrer com dignidade uma vez que o sofrimento na vida é inevitável. É o que Paulo tá dizendo aqui. Timóteo, eu estou no final da vida, você no início. Saiba o seguinte, viver é sentir dor. Não há como passar pela vida sem sentir dor. Quando, Timóteo, você estiver sentindo dor, não pense que isso é uma coisa estranha, a existência humana, não. Faz parte. Então, o que eu faço, Paulo, talvez diria Timóteo? Aprenda a sofrer com dignidade. Sofre as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. como quem diz, uma vez que o sofrimento é inevitável, aprenda a sofrer como um bom soldado. Como quem diz, de um lado, o sofrimento é inevitável, mas, por outro lado, ele é suportável se você aprender a lidar com ele. Então, o campeão não é quem não sente dor, é quem aprende a falar a linguagem da dor. É quem aprende a superar a dor. É quem aprende a despeito da dor continuar a sua carreira, continuar a sua vivência. Citei, quando ministrei essa palavra, que o filósofo diz penso, logo existo. E eu digo, existo, logo sofro. Então, de repente, você está aqui nessa manhã ouvindo essa palavra aí ou na internet ou aqui presente nessa multidão ou vai ouvir esse DVD amanhã, está passando por um sofrimento que você não consegue explicar, não consegue entender e você acha que esse sofrimento é uma coisa que não deveria estar em você. Por quê? 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 E aí pergunta, meu Deus, por que isso? Bom, a resposta é simples, porque você está vivo. Me ajuda? Diga para quem está do seu lado, só está doendo porque você está vivo. Morra e acaba. Mas faça isso se você morrer em Cristo, viu, irmão? Porque senão dói mais. Não entra nessa que é a furada. Então, a dor é inevitável. Então, não caia nessa balela evangelical contemporânea de que é possível acabar com a dor. Pare de sofrer. Eu resolvo todos os teus problemas, o teu sofrimento. Eu acabo. Não acaba, irmão. Não acaba. Está certo? Se a gente fosse pela lógica, o certo seria que os nossos sofrimentos acabassem. Mas, só para a gente aprofundar um pouquinho esse raciocínio, abra tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, só para relembrar você uma realidade. 1 Pedro, capítulo 4. Porque a questão lógica seria por que ele não tira o sofrimento? Por que ele não acaba com o sofrimento? Porque o sofrimento é inerente à existência. A humanidade caiu em Adão, a humanidade caiu em Eva, o pecado entrou e não tem jeito. A dor é inerente. Vem Pedro e nos ensina isso, reforçando essa questão no capítulo 4, versículo 12. Nós vemos Pedro dizendo assim, amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar como se coisa estranha vos acontecesse. Então, quando você ouvir na igreja, a mensagem de alguém que diz, olha, se você está sendo perseguido, se você está passando por diversidade, se você está passando por adversidade, se você está passando por algum problema que gera dor, é porque o diabo está se levantando contra você, é porque você está em pecado. Não, nem sempre. Paulo está dizendo assim, não estranhe a provação. Não é nada estranho. A dor é inerente à vida. Ele continua dizendo lá no versículo, no versículo 19, ele diz assim, portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o quê? O bem. Os que sofrem segundo a vontade de Deus. Peraí, pastor. Eu estou entendendo o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo que em alguns casos o sofrimento é vontade de Deus? É. Não, peraí, será que os que eu estou entendendo é isso aí mesmo? além de ser vontade de Deus, a dor, eu ainda tenho que praticar o bem? É, ele está dizendo o seguinte, está doendo, mas dá para continuar a ser quem é, um homem de bem e um homem de Deus. Sabe por que eu entendo que Paulo e Pedro dizem isso? Pedro dizem isso, porque há muitos crentes que só continuam crentes, fiéis, seres humanos, decentes, quando está tudo bem. Quando a chapa começa a esquentar, a gente vê essa chapa deformando algumas pessoas como se fosse um plástico e colocasse em cima de uma chapa quente e ele fosse enrugando, se deformando, derretendo, transformando numa coisa amorfa, numa coisa esquisita, sem forma. Paulo está dizendo o sofrimento é inerente à existência. Enquanto você estiver vivo, vai sentir dor. Agora, Paulo está dizendo não é estranho, a despeito da dor que você está sentindo, você pode continuar sendo quem é e continuar sendo homem de bem e vivendo uma vida que glorifique o nome de Jesus. Basta que você aprenda a sofrer e sofrer com dignidade. A gente ministra uma palavra dessa e tem alguém que pergunta assim, mas pastor, a dor é uma realidade por causa do pecado. Eu digo que a dor antecede ao pecado. você lembra de Gênesis capítulo 3 no versículo 16 uma das consequências do pecado foi sobre a mulher e o Senhor disse assim para a mulher multiplicarei o que? A dor da tua conceição. Multiplicarei a dor. Bom, aqui nós temos uma garrafa d'água. se eu multiplicar essa garrafa d'água quantas garrafas d'água vão aparecer aqui? Hã? Quem não sabe matemática igual a mim? Quantas garrafas nós temos aqui? Se eu fizer isso aqui multipliquei? Sim ou não? Multipliquei. Bom, se eu fizer isso aqui quantas garrafas tem aqui? Nenhuma. Como é que eu multiplico o que não existe? quando Deus diz a mulher multiplicarei a dor da tua conceição o que ele está dizendo? Que ela já teria filhos com dores. A dor existe antes do pecado. O que o pecado fez foi amplificá-la. Então antes irmã do pecado você não ia ter filho como quem abre a perna que abo não. Já ia doer mesmo. só que do pecado amplificou a dor. Ficou um negócio que tira prazer tira sabor a dor arranca de nós muitas vezes o sabor de continuar vivo. A dor arranca de nós a alegria de sonhar de planejar de continuar. Mas Paulo está dizendo porque ele não engana ninguém o seguinte Timóteo você vai passar por dor você vai passar por adversidade você vai passar por momentos pelos quais você não sonhou a respeito dos quais você não sonhou Timóteo você vai passar por dias insuportáveis Timóteo não pensa que servir a Deus é um negócio inconsequente Timóteo vão ter dias que vão ficar dolorosos insuportáveis mesmo mas Timóteo eu vou ensinar você a sofrer com dignidade você vai ver que não há sofrimento na vida que seja capaz de parar você se você sofrer como um bom soldado de Cristo Jesus quem já sentiu dor na vida aqui deixa eu falar aqui diga assim eu já senti muita dor na vida diga pra quem tá do seu lado e vai sentir mais ainda só falta você fazer tá amarrado em nome de Jesus Deus me livre o que é isso pastor tá amarrado não tá amarrado não vai sentir dor mesmo então eu não sou o profeta da nação e digo eu não tiro dor de ninguém agora pela palavra eu acho que você pode se capacitar a sofrer qualquer dor você já aprendeu que se a dor chegou até você é porque Deus entende que você pode que ele diz que não vem provação sobre nós que nós não possamos suportar se chegou até você é porque Deus entende que você é maior do que essa dor irmãos eu vivi isso nessa semana fácil eu tava com um buraco nesse braço gigante meu osso aparecia meu tendão aparecia e os primeiros médicos falaram assim olha não tem como fechar esse negócio tá muito largo não dá pra costurar então ele vai ter que cicatrizar a si mesmo e mais vai ter que fazer assepsia todo dia você vê a foto da ferida você tem gente quase passou mal ali atrás vendo a foto aí chegava a hora do curativo um curativo eu fazia no hospital e outro eu fazia em casa o meu cunhado que é enfermeiro ia lá pegava a buchinha e esfregava dentro dói aí sem ter ferida não é? imagina na ferida aí o Luiz ou o mestre falou assim pastor pode começar eu falei ô meu irmão cai dentro e começava lá eu trancava o dente e quieto gruinha e algumas vezes até cantei leva-me além leva-me além mas teve dias que eu desmaiei de dor agora todas as vezes as doze vezes que eu tive que roçar esse negócio eu só lembrar dessa palavra se chegou até mim é porque eu posso se Deus permitiu que essa dor chegasse é porque eu sou maior do que ela e na minha cabeça só tinha essa realidade caraca se eu sou maior do que essa dor então eu sou grande pra caramba eu sou muito maior do que eu penso que eu seja eu sou muito mais capaz do que eu penso ser a minha dor a tua dor ao invés de ser o símbolo do abandono de Deus deveria ser o símbolo da visão de Deus a teu respeito pega essa dor gigante que você tem e veja a visão que Deus tem de você Deus acredita que você seja maior do que essa dor aí você fala assim caraca pastor o senhor não tem noção do que eu estou passando não tem mesmo pastor o senhor não tem noção da luta que eu estou travando agora na família na saúde na mãe que isso pois é chegou até você chegou então Deus acredita que você é maior do que isso e se Deus acredita que você é desse tamanhão todo não ouse duvidar de Deus a dor não é sinônimo do abandono de Deus mas é uma das formas que Deus usa para revelar o tamanho com o qual ele nos vê então está lá o cara esfregando eu não estou aguentando cara estou aguentando com dificuldade mas estou aguentando algumas vezes Andréa do lado que chorava ela era era ela aliás é só ela que chorava e algumas vezes ele fala pega a cadeira não estou aguentando ela botava a cadeira pum e acordava de novo por causa da dor eu falei meu Deus eu 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 suporto isso suporto filho se fosse morto que você eu não permitiria que chegasse até você você lembra que Deus é amor Deus ama você irmão ele não permitiria essa dor só porque ele é masoquista não ele permitiu essa dor porque ele sabe que você é capaz de suportar e que sabe que depois dessa dor você vai se transformar num homem melhor você vai se transformar num adorador melhor ele sabe que depois dessa dor algo grande terá sido gerado em você pra que algo grande ele possa dar a você no nome de Jesus então me ajuda sacode alguém e fale assim mantenha-te firme irmão mantenha-te firme quem está entendendo essa palavra até aqui diga eu estou entendendo então já comece aplaudindo ele bem forte ele é digno aleluia louvado seja o nome do Senhor pelas nossas dores como é que um bom soldado de Cristo sofre sofre as aflições mas faça isso como um bom soldado e Paulo nos ensina como é que um bom soldado de Cristo sofre vamos aprender com Paulo como é que um bom soldado de Cristo sofre 2 Timóteo capítulo 2 volta lá 2 Timóteo capítulo 1 agora Paulo nos ensina como é que um bom soldado de Cristo sofre lembrando que Paulo nesse livro de 2 Timóteo ele ele foi julgado condenado a morte e durante o seu juízo como seria no capítulo 4 não tinha um discípulo com ele ele diz lá no capítulo 4 não precisa abrir lá não na minha última defesa na minha primeira defesa ninguém apareceu para me dar suporte antes todos me abandonaram Paulo fez um monte de viagem missionária Paulo foi o cara que mais ganhou gente para Jesus foi o cara que trouxe o evangelho até nós nós somos evangélicos conhecemos o evangelho por causa de Paulo Paulo na minha concepção foi maior do que Davi foi maior do que Moisés foi maior do que todos eles na minha concepção agora no seu julgamento não tinha uma ovelha lá não tinha um amigo não tinha nenhum daqueles muitos que ele abençoou e trouxe a Cristo ele estava só Paulo escreve essa carta a Timóteo e diz procura vir ter comigo breve porque ele diz todos me abandonaram só Lucas está comigo e Lucas me abandonou porque era médico e o velho pastor estava doente Paulo terminou a vida muito mal mas a despeito dessas dores frustrações com discípulos frustrações com os irmãos injustiça do que o julgou e o condenou a morte a despeito do lugar de prisão onde ele estava a despeito da dor que sentia glória a Deus em todas as instâncias Paulo diz assim eu não murmuro porque eu sei sofrer como um bom soldado de Cristo Jesus e ele escreve a carta a Timóteo capítulo 1 capítulo 1 1 1 versículo 1 e 2 capítulo 1 versículo 2 ele diz assim a Timóteo Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus aí ele escreve assim no capítulo 2 a Timóteo leia comigo meu amado filho graça misericórdia e paz da parte de Deus pai de Cristo Jesus nosso Senhor a Timóteo meu amado filho deixa eu perguntar consegue perceber carinho nessas palavras amém ou não consegue perceber afeto José afeto Timóteo meu amado filho Paulo está preso abandonado condenado a morte traído mas ele não permitiu que o seu amor e o seu afeto adoecesse ele continua amando ele continua afetivo ele continua carinhoso o que ele ensina pra gente aqui que um bom soldado de Cristo sabe sofrer e como é que um bom soldado de Cristo sofre não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor não permitindo nunca repita pra mim não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor Paulo está sofrendo sentindo dor mas ele continua amando continua afetivo continua carinhoso muitos o traíram mas ele não descontou essa traição que poderia ter gerado mágoa poderia ter gerado ira poderia ter gerado desejos de vingança poderia ter congelado seu coração ele não permite que isso aconteça e não desconta ninguém ele continua abandonado traído condenado mas ele continua dizendo meu amado paz graça misericórdia por que que tantos que sofrem hoje sucumbem por que que tanta gente que outrora era doce gentil amável querida hoje congelada fria gélida amarga iracunda pastor é o sofrimento que faz isso com a gente não não é o sofrimento é a forma como você lida com o sofrimento porque porque há tanta gente sofrendo tanto quanto a gente às vezes muito mais do que a gente continua doce continua sendo quem é praticando bem quem são as pessoas que sucumbem piram enlouquecem desistem não são aquelas que estão sofrendo mas são aquelas que por causa do sofrimento param de amar o sofrimento impossibilitou o amor é mais ou menos como isso aqui o Ed falou mal de mim o Ed estava na rodinha do vida e me denegriu o nome ingratidão porque eu já abençoei muito esse homem então estou esperando que venha pelo menos uma bala juquinha mas o que vem é a facada o que vem é o denegrir do nome o que vem é a mentira então quando eu olho para o Ed eu olho com amargura com raiva com ira decepção eu estou caminhando a minha vida me encontro com a Luana a Luana olha para mim e diz bom dia meu pastor amado eu já olho para ela com desconfiança outro está sem vergonha tu está pensando que tu engana para quem Luana conheço vocês todos ovelha tudo igual ninguém presta ora de onde eu tirei esse diagnóstico me digam vocês da minha relação com o Ed mas o que que a Luana tem a ver com o Ed nada aí a gente diz não o que me fez esse homem amargo iracundo mal educado foi o sofrimento que o Ed me causou não foi a forma como eu reagi o sofrimento do Ed eu permiti que ele me amargurasse que ele me azedasse eu permiti que esse sofrimento roubasse de mim a capacidade de continuar sendo amável porque ele me apunhalou pelas costas mas ela não então ela não tem nada a ver com o que ele fez a mim agora o que acontece com tantos de vocês o que acontece com essa gente amarga com a qual a gente se encontra na vida que se transformaram em estraga prazeres em gente azeda gente que amamos mas agora passamos a não suportar pastor é o sofrimento não são pessoas cujo sofrimento ao chegar as impossibilitaram de continuar amando meu irmão deixa eu falar uma coisa pra você porque eu tenho certeza que é o Espírito Santo falando através da minha boca não permita que esse sofrimento que você está vivendo roube de você a capacidade de continuar ser quem você é essa pessoa doce querida amável essa pessoa que coloca pra cima essa pessoa que celebra a vitória dos outros essa pessoa que você sempre foi que sempre atraiu gente boa essa pessoa parceira solidária que você sempre foi não permita que o sofrimento roube de você a capacidade de continuar amando é assim que Paulo diz que um bom soldado de Cristo sofre portanto não é o problema o problema o problema é como nós encaramos o problema você já ouviu o pastor Neil falar muitas vezes desse público citando John Paul Sartre não é o que fazem conosco mas o que nós fazemos com o que fizeram conosco o que fizeram contigo essa dor toda e o que você está fazendo com o que fizeram contigo eu estou permitindo que isso chegue no meu coração na minha alma pastor e o que eu estou fazendo é me isolando de todo mundo eu não quero ver mais ninguém eu não confio mais ninguém só que ninguém é todo mundo é muita coisa é muita gente irmão não permita que esse homem safado essa mulher traíra que machucou você não permita que esse pai tosco que essa mãe doente seja lá quem for esse teu algoz roube de você o privilégio de se relacionar com tanta gente boa que ainda existem nesse planeta tem muita gente boa nesse planeta amém ou não amado catuca alguém fala assim eu sou gente boa ou não ou não quanta gente boa aqui de Deus a gente tem aqui diga glória a Deus então meu irmão se a gente fosse parar cada vez que alguém falasse mal da gente se a gente fosse parar cada vez que alguém criticou a gente cada vez que alguém te deu uma rasteira cada vez que te teve uma fofoca na repartição na empresa no escritório cada vez que você brigou na escola você já imaginou se a gente parasse ninguém estava mais na rua estava todo mundo entorcado agora quando alguém denigre você fala assim essa é a visão que você tem de mim mas eu sei quem eu sou e uma das coisas que eu sei é que eu não sou o que você pensa que eu seja eu sei quem eu sou então quando alguém machuca você ele não merece essa atenção toda que você dá pra ele tem gente boa aberta nesse mundo tem gente de Deus assim cheia de Deus cheia da unção de Deus que pode ser o remédio pra aquele doente que adoeceu você então como é que um bom soldado de Cristo vive não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor Paulo não permitiu que o sofrimento amargurasse a sua alma não permitiu que as suas dores dominassem seu coração Paulo fez o que Salomão nos ensina ele guardou seu coração sobre tudo que se deve guardar guarda teu coração porque dele procedem as saídas da vida quando a amargura domina teu coração acabou a vida um bom soldado sofre não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor segundo como é que um bom soldado de Cristo sofre uma vez que o sofrimento é inerente à existência sem se entregar à ingratidão por que que a ingratidão tem a ver com isso pastor bom no capítulo 2 versículo 1 que nós lemos aí de 2 Timóteo no capítulo 1 melhor dizendo 2 Timóteo 1 versículos 1 e 2 nós vemos Paulo amando meu amado filho graça misericórdia paz no versículo 3 olha só dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo-os como a consciência pura de que sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas de noite e dia e recordando-me das tuas lágrimas desejo muito verde para encher-me de gozo dou graças a Deus agora você fica pensando o camarada está preso injustamente condenado injustamente seus discípulos aspas amados abandonaram-no não tem mais futuro foi confiscado por causa da dedicação a obra ele não construiu família não teve filhos não teve mulher não tinha casa própria ele estava preso numa prisão domiciliar numa casa que não era dele sozinho doente numa visão humana capitalista um fracassado total na visão da igreja evangélica contemporânea um derrotado porque na igreja contemporânea abençoada é quem tem não é quem é Paulo a despeito disso ele diz dou graças ao meu Deus muito obrigado do que para alguns crentes é difícil entender isso porque na nossa cabeça a gente compra um ipad e diz obrigado pelo ipad a gente consegue uma televisão obrigado por mim comprei um carro obrigado pelo meu consegui um namorado obrigado pela minha a gente só agradece a Deus por uma coisa adquirida e se não tiver coisa nenhuma adquirida do que que Paulo agradece na cabeça da igreja de mercado não tem que agradecer porque abençoado é quem tem só que na cabeça de Paulo abençoado não é quem tem abençoado é quem é Paulo está dizendo senhor eu não tenho carro eu não tenho casa não construí filho estou preso fui abandonado por todo mundo mas eu te agradeço porque nenhuma dessas coisas afetaram a minha alma eu continuo íntegro e adorador senhor eu te agradeço porque eu não preciso de coisa alguma para ser feliz a tua graça me basta eu te agradeço senhor porque o evangelho na minha vida não é discurso quando eu escrevi a igreja dizendo que eu estou pronto a passar por qualquer coisa sem ter fartura e padecer necessidade sem ter muito e sem ter nada e quando eu disse após isso posso todas as coisas na minha vida isso não era discurso não senhor eu te agradeço porque o evangelho foi internalizado pela minha alma obrigado porque a relação que eu tenho contigo transcende ao que você dá a mim a minha relação contigo tem a ver com o que tu formastes em mim obrigado a Deus porque embora eu sofra eu estou capacitado para ele de modo que o sofrimento não é mais problema para mim porque eu sei que eu vou vencê-lo irmão que nível de espiritualidade dessa que Paulo chegou é a mesma é o mesmo nível que Deus quer em Jesus que todos nós cheguemos que entendamos que ter um carro é uma benção mas que nós não precisamos dele para sermos felizes que nós entendamos numa outra instância que milagres são maravilhosos mas eu não preciso dele para continuar crendo no Deus que eu sei quem é ele deseja que nós cheguemos a um nível onde de fato ele seja a nossa maior herança onde ele seja tudo que nós temos onde nós possamos dizer de fato a tua graça me basta agora a gente canta isso mas não vive isso a gente tem que atender gente o tempo inteiro o camarada chega no meu gabinete com 16 anos e fala assim pastor o amor da minha vida estava beijando a mariquinha na toca ontem quero morrer aí eu brinco quantos amores da tua vida você já teve até hoje há uns 15 que se apaixona todo mês a minha vida acabou qual qual delas carenta no gabinete diz a vida é injusta Deus é injusto ninguém presta caraca você falou que é injusto Deus rapaz se o que eu vivo é injustiça de Deus então se Deus for justo misericórdia a vida é uma porcaria uma porcaria se eu pudesse morrer com 210 anos eu morraria morreria ninguém presta pô aí eu penso em alguns amigos que eu tenho rapaz se esse cara que ia não prestar imagina se ele prestasse que é bênção na minha vida eu sou a consequência do meu encontro com ele as vezes eu encontro pessoas tão murmurantes amargas azedas insuportáveis falando da vida de Deus do mundo que eu imagino que nós estamos falando de outro Deus de outro planeta de outra vida foram os azedos amargos que não conseguiram lidar com a sua dor que disseram que o inferno é aqui como que o inferno é aqui lembra que eu já pregui tu imagina o inferno tem uma igreja igual a nossa tu imagina o inferno tem uma palavra como essa de ânimo de despertamento toda semana tu imagina no inferno tem um cara uma menina bonita dessa do teu lado olha que coisa linda cheirosa tu acha que no inferno tem esse perfume que ele está usando dá uma cheiradinha no pescoço pra ser uma coisa tu imagina no inferno com ar-condicionado irmão não o inferno não é aqui não irmão o inferno é aquilo no que se transforma a vida de quem não abadurece e aprende a lidar com as suas dores e Paulo está dizendo quer aprender a lidar com as suas dores não permita que o teu sofrimento te impossibilite de se entregar te adoeça a ponto de você se entregar a ingratidão sofra mas não se entregue a ingratidão Paulo em seu escrito a despeito da dor agradece dá graças a Deus Paulo a despeito da dor continua celebrando a vida continua agradecendo a Deus por tudo ele não permitiu que o seu sofrimento sequestrasse o seu coração Paulo vivia um presente duro mas ele olhava o passado e disse assim não agora eu posso ter até a sensação de que Deus me abandonou mas eu sei que é só uma sensação porque eu olho para trás e vejo a marca da graça e da parceria de Deus na minha vida inteira quanto sofrendo hoje se esquece do que Deus já fez a vida inteira a ingratidão abraça a ingratidão domina porque hoje não tem do que agradecer se esquece de tudo que Deus já fez se esquece dos tempos bons dos tempos de monte dos tempos de honra se esquece do pão sobre a mesa todo dia se esquece da dignidade que tantos amigos solidários ajudaram a manter então o que tem matado tanta gente não é o sofrimento é a ingratidão gerado nela coisa triste é a ingratidão né irmão eu não sei se eu já contei aqui a história do meu irmão no trem já contei minha esposa falou 250 mil vezes mas está sendo gravado vou contar de novo trem cheio 18 horas finge que nunca ouviu central do Brasil para Realengo vazio ou cheio pouco cheio ou muito cheio muito cheio ou muito mais cheio você sabe disso antes do trem parar o nego já está pulando pela janela porque o cara quer vir sentado o Nélio entrou pela janela sentei ai meu Deus vou dormindo babando até Realengo glória a Deus ai qual aquele irmão lá na porta com o nenenzinho no colo no ponto final do trem entrou a mulher com a criança no colo e ônibus cheio trem cheio mulher entra com o bebê no colo quem vê já dorme na hora a mulher entrou no trem o trem já lotado já não dava mais para entrar mas a mulher foi entrando 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 o Nélio está sentado aqui ela não vai parar aqui não vai não vai ela vai parar lá aqui não não vai ele estava incomodado mas como aquilo que a gente mais teme acontece com a gente a mulher veio entrando 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 parou aonde? como é que você sabe? parou em frente ao Nélio e o Nélio diz pô durma não durma não dá mais tempo e está a mulher com o neném no colo aí não tem jeito todo mundo ficou olhando para o cara que está sentado ô brother dá a vez aí aí ele ficou segura o neném não não é um bom negócio mulher seguraria não teve jeito a pressão popular fez ele a mulher sentou olha que vence a amiga da mulher que está adota falou assim agradece o moço ela falou assim não fez mais do que a sua obrigação eu matava essa mulher certamente só que o meu irmão é pior do que eu pô o Nélio ficou bravo não fez mais do que a sua obrigação porra Nélio o malandro minha carteira ih minha carteira minha carteira minha carteira senhora deixa eu ver se minha carteira está aí ela levantou ele sentou vai em pé para deixar de ser mal agradecido aí viu quanta gente não tinha ouvido para rir de novo veja ela foi em pé até depois depois da estação dele e o pessoal ainda disse bem feito simplesmente porque deixou de dizer uma palavrinha mágica qual é a palavra essa palavra é mágica ou não é agora o que acontece quando a gente sofre quando um dente dói nossa vida todinha é sequestrada pelo dente vida vida desgraçada vida maldita oh meu Deus onde é que está Deus que não faz nada e Deus ainda diz que é bom e dente só dói a noite os dentistas estão tudo dormindo os dentistas não trabalham de noite a vida não presta veja bem tu tem um dente doendo por causa desse dente você murmura a noite inteira quem é que lembra de agradecer porque tem 31 outros dentes não doendo Deus tem um dente doendo me matando mas tem 31 que não está doendo glória a Deus mas é motivo para gratidão ou não Deus eu te dou louvor porque tem 31 dentes meus que não estão doendo Deus um amigo me traiu eu não merecia isso mas eu te louvo porque eu tenho outros amigos que nunca me traíram e me ajudaram a suportar a traição do outro Deus o meu casamento acabou mas não a vida é mais do que um casamento o que acabou foi o casamento não a tua vida você perdeu um ente querido minha vida acabou não, não, não você perdeu um filho quem sabe a mãe ou o pai mas a vida continua quando você estiver sendo carcomido pelo sofrimento achando que é abandono de Deus olha para trás e veja foi Deus quem te trouxe até aqui e você já passou por problemas iguais a esses ou maior o Deus que te trouxe até aqui vai te levar até lá no nome de Jesus seja grato não é o sofrimento que está adoecendo gente é ingratidão é porque pararam de amar sofrimento não tem esse poder pastor eu não aguento mais quantas vezes você já disse isso na sua vida e está aqui se está aqui é porque aguentou e por que aguentou você achou que não ia aguentar por causa da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã você acordou hoje irmãos a misericórdia já está renovada para hoje no nome de Jesus e sabe porque eu preciso entender a importância da misericórdia e da graça renovada para hoje é simples de entender isso porque não há no hoje só no hoje dor suficiente para matar a gente sabe quem são as pessoas que estão sucumbindo é aquele que traz a dor de ontem enquanto culpa enquanto mágoa remorso e traz a dor do amanhã enquanto preocupação e ansiedade traz o ontem e joga no hoje traz de amanhã e coloca no hoje o hoje fica insuportável mas se você viver só o hoje não há no hoje dor suficiente para impossibilitar a sua vida por isso a Bíblia diz basta cada dia não traga o mal de amanhã nem de ontem se você viver assim a vida assim segue o seu rumo normalmente dores e dissabores mas com superações e alegrias porque assim é a vida de qualquer um como é que um bom soldado de Cristo vive não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite um amor sem se entregar a ingratidão e eu não devo me entregar a ingratidão por muito mais coisas por exemplo porque ingratidão é pecado a Bíblia diz em tudo dai graças quem não agradece peca a ingratidão blinda o céu sobre a gente a gente não tem essa concepção é muito simples vamos imaginar que você fosse o meu irmão e que eu fosse a mulher com o neném no colo ontem eu já já perdeu a bênção eu já perdi a bênção porque eu me disse obrigado vamos supor que amanhã chegasse e aí acontecesse a mesma cena passou um mês eu estou sentado e está a mulher de novo ela trabalha lá e pega a criança na creche e vai embora aí ela vai para em frente a você de novo tu ia dar lugar pra ela tu não daria nunca mais porque entra em você o abençoador e ela que não agradeceu pela bênção por causa da ingratidão foi criado um muro de separação você está passando na estrada e está uma mulher com o pneu furado chovendo aberta a mulher não sabe trocar pneu falei caramba eu tenho uma mulher lá coitada é feia mas eu vou parar assim mesmo porque se for bonita para 200 homens mas você fala se ela é feia mas eu vou parar assim mesmo tu vai para troca o pneu sai todo molhado a mulher entra no carro liga o carro e vai embora nem diz obrigado cachorro não fala nada caraca meu além de feia é mal educada é ingrata a vida da volta tu encontra com ela um mês depois em outro lugar chovendo mais ainda o pneu furado tu para de novo não porque entre o abençoador e o abençoado que não agradece foi criado um muro de separação chamada ingratidão por maior que seja a tua dor hoje diga que não há alguma coisa pela qual agradecer ao Senhor na tua vida hoje o miserável do teu marido foi embora mas diga que ele não te deu filhos abençoados diga que não há alguma coisa boa para agradecer diga pastor estou com uma enfermidade mas e o privilégio de poder tratar dessa enfermidade de ouvir palavras como essa que coloca a gente para cima de saber que Deus não está alheio a tua dor eu estou vendo a tua dor filho eu sei pelo que você tem passado teu Deus não é cego nem é morto teu Deus é vivo seus olhos estão em todo lugar então não permita que a tua dor te impossibilite de continuar agradecendo por último sofra mas sofra sem permitir que o sofrimento afete a tua memória isso tem a ver com o tópico anterior sem permitir que o sofrimento afete a tua memória quando Paulo está escrevendo a Timóteo nós vimos que ele continua gentil amável dócil ele é grato e no versículo 4 ele diz recordando-me das tuas lágrimas veja recordando a gente só se recorda do que já passou ele está dizendo as lágrimas de Timóteo ficaram no passado Paulo olha para o passado tanto dele como do Timóteo e vê como Timóteo superou a dor que gerou lágrima ele traz isso para a sua vida e diz assim caramba se você superou aquilo eu vou tomar isso como estímulo e entender que eu também posso Paulo olha para o seu próprio passado e vê de quantos livramentos Deus já o havia tirado e ele pega o seu passado traz a memória isso e diz assim então vou suportar mais uma vez ele não permitiu que o sofrimento afetasse a sua memória e sabe porque a gente não pode permitir que o sofrimento afete a nossa memória porque o passado é a melhor e maior testemunha da fidelidade e bondade de Deus na nossa vida olha para o teu passado e você vai ver quanto de superação você já desenvolveu na vida a vida inteira engraçado a memória olha como é que funciona a memória num domingo que eu sofri o acidente isso aqui estava tudo arrebentado fui para o Lourenço Jorge onde tinha uma anja que cuidou de mim o tempo todo Aline cadê Aline? deve estar de plantão olha lá lá na portinha amarelinha lá aplauda a Deus pela vida daquela amarelinha lá Aline Aline é enfermeira lá do Lourenço Jorge mas ela não estava de plantão o pastor acidentou ela saiu de casa e foi correndo ficou do lado da minha cama e chapa outra chapa oh está demorando aí bora aí meu pastor eu ficava está doendo o pastor quer mais remédio menos remédio o tempo inteiro ficou lá o tempo inteiro ela empurrava a minha mata trazia a minha mata eu falei que mordomia estou conhecendo o hospital todinho nem força estou fazendo bom humor não tem jeito na hora de limpar é ela que limpou junto com o colega vamos lá tem que fazer faz foi a pior de todas as dores a primeira lavagem as outras no dia seguinte eu fui para o Sousa Guiá centro cirúrgico tem um médico nosso que anestesista está lá ele falou não vai lá para o senhor a melhor equipe de cirurgiões está lá eu fui entrei direto para o centro cirúrgico não passei nem pela nada foi assim igual caramba que mordomia acho que eu sou importante mesmo caramba aí já estava infeccionado de um dia para o outro necrosado preto aí fico pensando o que que a gente da onde que vem soberba na vida de um de um dia para o outro ele apodrece o cirurgião falou não tem que ir para o centro cirúrgico agora fomos para o centro cirúrgico anestesiou agora sim limpou tirou aquele troço todo ficou um buraco no dia seguinte o primeiro o primeiro a primeira asepsia aí ele falou vamos ter que esfregar pastor vamos lá quando ela foi esfregar a dor é inumana não é humana é grande mas é humana só que como é que a nossa cabeça trabalha pelo menos quem consegue fazer isso ela memorizou a primeira dor o que que eu fazia eu trazia a memória da primeira dor e falava assim ó se eu suportei anteontem hoje vai ser pinto manda ver no outro dia mesma coisa eu trazia a memória a dor primeira que foi a maior que foi a maior de todas e aí quando tocava aqui a intensidade era menor do que a memória da primeira me ajudava a suportar a dor de hoje lembrando da dor de ontem você entende o que eu estou querendo dizer pra você? é disso que Jeremias diz quando diz quero trazer a memória aquilo que me dá esperança eu estou aqui ó sofrendo mas a minha memória está lá atrás se eu aguentei lá irmão duvido que eu não aguento o carro manda ver ó sequinho de pé perfeito porque não existe dor que dure pra sempre toda dor tem prazo de validade quais são as pessoas que tem sucumbido pirado que tem chegado ao suicídio são aqueles que estão com a dor maior do que eles? não são os que pararam de amar por causa da dor são os que se tornaram ingratos por causa da dor são aqueles que permitiram que o sofrimento afetasse a memória não souberam trabalhar com o passado qual é o problema de não saber trabalhar com o passado? é porque a gente não usa o passado como aliado quase sempre quando o passado vem ao presente do ser humano vem pra infectar o presente vem pra estragar o presente é como trauma você vai lá pro consultório psicanalítico o cara tá mal depressão ansiedade o que o analista faz? ele faz uma anamnese existencial você vai ele vai ao teu passado quer saber como é que você nasceu o parto como é que foi tua relação com o pai como é que foi tua relação com os irmãos onde é que foi o tempo do trauma da dor que vivida lá mas não foi tratada continua como um trauma e de vez em quando vem ao presente gera um vírus no presente e volta pro passado aí tu lembra do passado que contaminou o dia de hoje todo dia tu lembrou do estuprador tu lembrou da ofensa tu lembrou da traição o ódio vem por quê? porque você tá preso lá ao passado o passado quando nós nos relacionamos mal com ele ele só vem pra gerar vírus no nosso presente mas por que eu não posso usar o passado como um parceiro? se ele tem poder de com o mal dele contaminar o meu presente por que eu não posso com o bem que também é nele sarar o meu presente mas não a maioria dos que tem sucumbido só olha pro passado pra olhar pra dor pra olhar pro trauma negativo o que eu tô dizendo pra você e Paulo tá dizendo pra Timóteo é quando você tiver sentindo uma dor muito grande no seu presente trabalha a memória e volta pro passado que você vai ver que você já esteve talvez em problemas maiores do que esse e conseguiu dar volta por cima e você então vai pegar aquela história se eu conseguir fazer aquilo lá eu vou conseguir vencer isso aqui irmão isso dá um um up na gente saber da nossa capacidade aquela palavra de estímulo que a gente dá pra gente é como um pico na veia de adrenalina cara agora eu vou e a força aparece e a gente supera e a gente vence no nome de Jesus não permita que a tua memória seja afetada transforma o teu passado em aliado transforma o teu passado em aliado e você vai ver que essa dor não será capaz de impossibilitar a sua vida porque foi ele quem disse irmãos eu vim pra que vocês tenham vida vida com abundância é abundância de vida não é abundância de coisas na vida ou se assim não haveria alegria na favela não haveria prosperidade na comunidade termino logo mais a noite eu vou ministrar uma palavra que citei na quarta-feira passada vou pegar alguns casos que nós vimos acontecendo no mês de setembro você viu que nesse mês assustadoramente famílias inteiras foram dizimadas não é? pai mãe filho avô avó tia e avó pai mãe filha e filha mãe matou as duas filhas tentou suicídio não conseguiu foram cinco casos no mês o que que tá acontecendo irmão? você acha que é coincidência isso? esses suicídios coletivos seguidos de assassinato assassinato seguido de suicídio você acha que é comum isso? você acha que isso é natural? não tem coisas ali vamos falar sobre isso logo mais à noite subjetividades adoecidas gente que não sabe lidar com a sua dor achando que a dor é maior do que ela quando eu acho que a dor é maior do que eu que tipo de problema eu tenho? problema de imagem é minha visão a respeito de mim que está adoecida que faz com que eu veja o meu problema com esse tamanho todo então o problema não tá na visão que eu tenho do problema mas na visão que eu tenho de mim são esses que estão sucumbindo os que não conseguem lidar com seus sofrimentos meu irmão sua dor é sua porque você tá vivo só isso mas essa dor não é maior do que você o sofrimento é inevitável inerente à vida o que você precisa mais do que pedir a Deus pra que te livre dessa dor é que ele te capacite pra vivê-la como um bom soldado de Cristo Jesus e um bom soldado de Cristo Jesus sofre não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor sofre sem se entregar a ingratidão sofre sem permitir que o sofrimento afete a sua memória se você fizer isso de forma perene insistente você vai ver como eu tenho dito que quem tem um problema não é você é o teu problema que tá com o problema porque ele foi dar na pessoa errada ele escolheu a pessoa errada pra lutar porque ele escolheu você um soldado capacitado pra qualquer tipo de dor e ele vai dar a vitória pelo poder do nome de Jesus quem recebe aplauda ele bem forte que ele seja honrado que ele seja glorificado que ele seja exaltado na nossa vida amém, amado? toque alguém que tá do seu lado e fala assim acredite você pode agora estenda tua mão do coração vamos repetir como Paulo que sofreu isso tudo diga assim posso todas as coisas naquele que me fortalece aplauda ele bem forte vamos ficar em pé Paulo Elias à noite vamos ficar em pé dá um abraço pelo menos quatro que Deus te renove que Deus te abençoe que Deus te guarde que Deus te dê paz vamos orar podendo não falte culto da noite ouça a palavra da noite podendo não perca a palavra de logo mais na noite vamos orar o Senhor e vamos embora pra casa ó Deus muito obrigado por tua palavra muito obrigado por tua presença nesse lugar muito obrigado porque sabemos e sentimos que vidas estão sendo daqui revigoradas Deus tenho certeza que tantos entraram aqui imaginando que a dor era símbolo do teu abandono mas que aprenderam que na verdade a dor é a forma pela qual tu revelas a forma como tu nos veis a dor não te revela mas nos revela nós, revela o tamanho que nós temos aos teus olhos de modo que os que entraram aqui se sentindo tão pequenininhos entenderam quão grande eles são aos teus olhos e que posse dessa nova visão de si mesmos eles possam vencer essa dor pra glória do teu nome capacita-os arme-os seja parceiro fiel pra que essa dor possa ser eliminada vencida no mais curto espaço de tempo seja assim porque nós pedimos por Jesus que é o nosso Senhor de dores é o profeta do sofrimento é o homem de dores e que superou todas elas sem deixar de ser quem é nós oramos pedindo nesse nome de Jesus nosso Senhor que vive e reina pra sempre amém do sofrimento do sofrimento do sofrimento